Música Nesta quinta-feira, dia 4 de outubro, os vereadores de Jaraguá do Sul se reuniram para mais uma sessão ordinária no plenário da Câmara. O vereador Adhemar Braswinter pediu vistas ao projeto da Lei da Ficha Limpa Municipal, que proíbe a contratação para cargos comissionados às pessoas que têm ficha suja na Justiça. A proposta deve voltar à pauta de votação na próxima sessão. Winter alegou que o projeto está incorreto sem dar maiores explicações. O vereador Justino da Luz informou que a empresa licitada para a construção do elevado no bairro João Pessoa tem 20 dias para iniciar as obras. A cidadã honorária jaraguaense Otília Prins Schmidt dará nome à ponte em construção que irá ligar os bairros Jaraguá Esquerdo e Barra do Rio Molha, próximo ao Curtume Schmidt. Autora da proposta de denominação, a vereadora Natália Petri destacou a história de Otília, que junto com o marido fundou o Curtume Schmidt. Ela também teve participação atuante na sociedade jaraguaense. Para mim, particularmente, é uma satisfação poder agraciar esta família. O senhor Arnoldo Schmidt era primo e irmão do meu avô, então nós temos também uma ligação de conterrâneos que somos de São Pedro de Alcântara e é justa essa homenagem pelo fato de a dona Otília também ter sido sempre uma senhora muito atuante na comunidade. As sessões ordinárias acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 6 horas da tarde. Compareça ao plenário ou assista ao vivo pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores.